Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos ver se a gente consegue comprar o Night Panther Tô com uns créditos no Google Play que eu ganhei com o aplicativo de pesquisa e vamos ver se a gente consegue gastar agora Vamos ver lá, estamos aqui no patch, inclusive vou deixar o link na descrição do aplicativo Que é o Google Opinion Rewards, se vocês se interessarem em instalar o aplicativo, vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, beleza? Então eu consegui R$48,00 de crédito usando esse aplicativo e agora a gente pode gastar aqui, deixa eu ver se eu consigo gastar aqui Esse daqui que vai ser a nossa conta, deixa eu ver aqui quantos diamantes a gente precisa ter para adquiri-lo, né? R$450,00? O que será que esse aqui faz de especial? Ele é mais barato, mas acho que você pode fazer qualquer coisa que você quiser sob meus comandos R$450,00 diamantes, vamos ver aqui no diamantes quantos que estão os pacotes, só que ele tá em reais, que ajuda bastante Deixa eu ver, R$520,00 por R$20,00, olha só, cara Então vai ser esse aqui mesmo, R$520,00 já é o suficiente para a gente comprar o Night Panther O Night Panther Vamos ver se ele vai registrar a conta aqui já Reparem que apareceu os R$48,00 que eu falei para vocês que já está na minha conta R$20,00, R$20,00 diamantes, vamos lá, vamos comprar Vou ter que agora colocar minha senha aqui, né? Deixa eu dar um pause no vídeo, senão vocês vão ver minha senha Vamos dar um pausezinho aqui Beleza, já coloquei minha senha aqui, então vamos Verify, né? Verificar Vamos ver processando, vamos lá ver, vamos ver, vamos ver Opa, pagamento feito com sucesso, vamos ver, vamos ver Pagamento com sucesso, itens comprados, será adicionado a sua conta levemente Ok, ok Vamos lá aqui, equipar rapidamente, vamos lá Esse aqui deve ser o que? Uma recompensa? Habilidade ativa em camuflagem Habilidade ativa em camuflagem, recompensa de primeira recarga 50% em molos e diamantes Vamos ver se a gente já está ali com o Night Panther O Night Panther Voltamos de novo Voltamos Aí, rapaz, já deu uma aparência a zona, mas o Night Panther não apareceu não Beleza, beleza, agora vamos clicar no pet Aqui o Night Panther O Night Panther Bom, lá, apareci R$560,00, mas eu ganhei, acho que deve ter ganhado uns diamantes aqui De lambuja aqui Então vamos clicar aqui em Purchase No caso é esse aqui Vamos lá, acho que deve ser aqui no R$450,00 Confirmação de compra Você tem certeza que quer comprar esse item? Sim Ok, você pegou um item raro Compartilhar Ok Ok Vamos ver se ele já aparece ali Ah, tem como dar um nome para ele aqui Vamos colocar aqui Vamos dar um nome fofo para ele aqui Cheirinho de bosta Vai tentar usar ração ali para ele Mas é isso então, pessoal A gente vai ficando por aqui Espera, vamos voltar aqui para ver se ele está lá na É, não está na principal aqui Pô Ih, que par Ah, está Ah, está aqui o cheirinho de bosta Até o próximo vídeo Tchau Tchau